Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes do vídeo, deixa seu like e inscreva-se para ajudar a postar mais notícias sobre o submundo das comunidades no Rio de Janeiro. Estourou mais uma guerra entre as facções do TCP e CV em São João de Meriti, na comunidade conhecida popularmente como Gogo de São João. Segundo informações dos moradores, a guerra estourou ontem, o CV perdeu o controle da comunidade pela madrugada de segunda-feira para o TCP. Ontem, os traficantes do TCP enfrentaram um contra-ataque do CV, mas não conseguiram estabelecer dentro do Gogo de São João. Os envolvidos da invasão são conhecidos como bonde do RD e Leão. Antes de sair do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal.